Oi pessoal, eu sou a Ana Rogéria e hoje eu trouxe ideias bem fofinhas para organizar o seu cantinho de estudo usando caixinhas que com certeza você tem em casa. São ideias super simples e bem baratinhas. E se você é novo por aqui, se inscreve aí, tem muitas novidades vindo por aí. Para a primeira ideia, eu vou precisar de 6 caixas de pasta de dente. E separei 3 caixas e essas 3 caixas é que eu vou usar primeiro. Abri as 3 caixas, recortei uma das laterais, mas atenção que você tem que recortar esta aqui que é a maior. Porque ela tem que ficar assim. No meio é maior e as duas laterais elas tem que ter o mesmo tamanho. Nas laterais fiz uma marcação de mais ou menos de 2 a 3 milímetros. E fiz um risco e depois dessa parte é só recortar. E fiz isto para os dois lados. Porque a ideia é você montar novamente a caixinha para ficar assim e colocar dentro de uma outra caixa. Por isso convém você testar para saber se o tamanho que você recortou nas laterais é o ideal. E para encapar eu utilizei papel adesivo. Mas você pode utilizar papel de presente ou qualquer outro tipo de papel. E montei as caixas novamente. E aqui eu utilizei cola instantânea. Para o acabamento desta parte é só recortar um pedacinho do papel adesivo e colar bem aqui. Agora eu vou preparar as outras 3 caixas. Primeiro recortei esta parte da tampa apenas de um lado. E colei as 3 caixas uma sobre a outra. E aqui eu também utilizei a cola instantânea. E encapei com o mesmo papel adesivo. Para dar um acabamento melhor eu deixei sobrando um pedaço do papel e coloquei por dentro. E nesta parte aqui eu também encapei. E esta parte ficou assim. Acho que ficou bem legal. Agora é só você colocar as gavetinhas. Para deixar mais fofo eu vou colocar estas imagens de unicórnio. E vou deixar estas imagens lá na página do Facebook e também lá no meu Pinterest. Recortei estas imagens e eu recortei deixando uma bordinha branca. Porque eu acho que fica muito mais bonito. E vou colar 2 unicórnios e 2 arco-íris. Primeiro colei com cola branca mesmo o unicórnio e o arco-íris. Para colar o outro unicórnio por cima eu usei fita banana. E fiz a mesma coisa para o arco-íris. Olha que gracinha que fica. Fica muito fofinho, não é verdade? E nas gavetinhas agora é só você colar umas bolinhas para fazer o formato do puxador. Agora sim o meu gaveteiro ficou lindinho e bem fofinho. Ficou prontinho. E aqui vai caber lápis, borracha, apontador. Vai caber muita coisa aqui dentro. Para o próximo eu vou utilizar esta caixinha que é uma caixinha de adoçante. Mas você pode utilizar qualquer outra caixinha. E o que eu vou fazer vai ser um organizador de post-it e fita wash tape. Primeiro abri toda a caixa. Recortei estas partes aqui do lado que fazem o fechamento da caixa em uma das laterais. Para ficar neste formato. E aí é só você encapar. Recortei um pedacinho de papelão e também encapei. Com a ajuda de uma caneta fiz com que este papelão ficasse no formato de um círculo. E aí é só colar. E eu fiz dois tubinhos. Um deles um pouquinho menor. O tubinho maior eu vou colar nesta parte aqui. E este tubinho vai ser para colocar uma caneta. Do lado da caneta eu vou colar alguns post-its. O outro tubinho menor eu vou colar bem aqui nesta parte da frente. E ele vai servir para colocar algumas fitas wash tape. E para decorar eu fiz a mesma coisa. Coloquei dois unicórnios e dois arco-íris. E para a caixinha ficar bem bonitinha e bem fechadinha. Eu peguei um pedacinho de velcro. Colei aqui neste tubinho e depois colei na caixa. E olha que legal que ficou bem organizadinho. Fica bem fechadinho. Fica bem bonitinho a sua caixinha. E aí quando você precisar anotar algum recadinho. É só você abrir o seu organizador. Pegar a caneta e escrever o seu recado. E o recado que eu tenho para vocês é deixem o like se vocês gostaram deste vídeo. E para completar o kit precisamos de um porta-treco e um porta-canetas. E para isso eu vou utilizar esta caixinha. Dividi a caixinha mas sendo um pedaço maior do que o outro. E para recortar eu acho mais fácil abrir a caixa toda. Mas aí depende de vocês. E assim foi. Abri a caixa, recortei nos dois pedaços e encapei as duas caixas. E aí é só você montar as caixas novamente e decorar com o unicórnio. E para colocar o arco-íris eu fiz com que ele ficasse um pouquinho fora da caixa. Que eu acho que isso deu todo o charme. E fiz a mesma coisa. Eu coloquei dois unicórnios. Sendo que o segundo eu sempre coloco com a fita banana. E aí o que vocês gostaram desse kit? É muito fácil de fazer, não é? Vocês podem fazer aí em casa e podem fazer com outro desenho. Assim as suas coisinhas vão ficar todas organizadas e fica muito mais fácil de estudar. E espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe, não esqueça daquele like que eu amo quando vocês dão aquele like. E se você é novo aqui no canal, se inscreve nesse botãozinho vermelho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!